Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Arrocha, arrocha Quero mandar um alô pra Thiago Son Alô Naldo Fotografias Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam adalado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo mundo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam adalado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo mundo Tá doendo, tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Música 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 Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer A rocha, a rocha A rocha Emili Jaione Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus histórias Feliz com ela é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus histórias Feliz com ela é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Isabel E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar stops lá Em Broken Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro Final a minha vida, tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem E você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro Final a minha vida, tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem A minha vida Com você friais Com você ou sem Você ou sem Se você ou sem Por que passou Você ou sem Com você ou sem Qual a minha vida Com você ou sem Quando você me toca, me arrepia pra ele Suas palavras não me importam, mas me querem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse doce Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também Tá tudo fora do normal No momento a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Tô de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse doce Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Emelie Rayane, no Pinzeiro O.R.L. Produções Hoje eu fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita, o toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Hoje eu fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita, o toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração Emelie Rayane no Pinzeiro Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Tô vendo que a cara quebrou Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Tô vendo que era melhor que eu cuide Quebrou a cara, vem quebrar a minha roupa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal